Lojão da Cerâmica, sempre as melhores ofertas. Aqui entregamos para toda a região. Promoção em pisos, a partir de 13,90. Visite-nos, BR-230, no Noé Trajano, em frente a Seasa. Frasinal da Alves, 40 anos de idade. Cícero Ferreira, 42. De acordo com a família, 15 anos de um relacionamento bastante complicado. Inclusive, procedimentos até na justiça. Uma tragédia anunciada. O crime aconteceu nessa avenida projetada no bairro da Vila Teimosa. De acordo com informações, o Tutula, como era mais conhecido, mora aqui na mesma rua e não aceitava o fim do relacionamento. A família estava na casa de um parente, que fica bem ali embaixo. A família resolveu voltar para casa, junto com a Francinalda. Quando chegou aqui na porta, a família percebeu que o Tutula teria colocado um pedaço de pau aqui na fechadura da porta. E a família não conseguia abrir a porta de forma alguma. O Tutula, com a faca na mão, chegou no braço de Francinalda e saiu arrastando por essa avenida aqui. Bem ali para aquela esquina. Entrou naquela avenida do lado esquerdo e começou a matar. O Tutula fugiu. E até agora, nenhuma pista. Aqui a população, o clima é esse. De muita revolta. Francinalda pensava que o relacionamento ia dar certo. Sempre dava uma chance para Tutula. Mas nada adiantou. Era um relacionamento de agressões, de procedimento na justiça. Tudo isso que aconteceu foi uma tragédia. Aqui do meu lado, a Jacira Alves da Silva. Ela é mãe de Francinalda Alves da Silva. Então, Jacira, como era a vida do casal? Ninguém dela? Não, ela era solteira. Aí ela passou um bocado de tempo mais esse troço. Aí depois só vim julgando com ela. Cortando ela de faga, de foice. Ela deixava ele e vinha aqui pra casa. Porque a gente trouxe o pai dela, né? Ela vinha. Aí de ver enquanto, ele era atrás dela. Ela nunca foi atrás dela. Ele que vinha atrás dela. Aqui. Aí agora, ela estava mal por mim dela. E isso aí, a polícia me disse, não quer saber que ninguém está à força, mora na força, mais ninguém, não. Né? Aí ela estava lá com a mãe. Aí foi eu e esse neto meu. Aí ela disse, eu vou pra casa, mãe. Aí nós chegamos aí, nós três. Aí quando eu fui chegar fora, não fui chegar lá, ele botou a polícia aqui pra ver. Aí ele vinha daí, com a peixeira. Vinha com a peixeira e disse, ei, quer que tu está fazendo com a mulher? Você não está ligando pra polícia? Não, não estou ligando pra polícia, não. Aí ela disse, tu estava fazendo progressão? Não, não fiz pouco de você, não. Aí eu sei que ele pegou no braço dela e saiu. Ela pegada no braço de um lado e com a peixeira lá no outro lado. Eu mandei ela lá embaixo. Ele já vinha com a faca na mão? Já vinha com a faca na mão. E encontrou a Francinalda na porta de casa? Foi. Estava arrastando pelo braço. Pegada no braço dela. Aí chegou lá embaixo e matou. Quando eu cheguei lá, estava morto já. Qual é a lembrança que a senhora tem dela? Lembrança dela? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, essa sorte. Cícero Ferreira, muito furioso. Muita revolta. Ele saiu arrastando a Francinalda até aqui, nesse ponto. É exatamente aqui. Ele com a faca na mão já começou a esfaquear. Facadas na barriga, no peito e nas costas. Francinalda não teve nenhuma chance de defesa. Morreu aqui. Não deu tempo nem ser socorrida. Depois, o Tutula com a faca na mão, só fugindo por aquela direção. A polícia civil não tem dúvidas de que esse crime tem uma motivação passional. O Cícero Pereira, o Tutula, ainda continua foragido. A polícia civil conta com a ferramenta importante. O Disque Denúncia, o 97. Tudo indica, segundo testemunhas, que um indivíduo matou sua ex-mulher em razão de ciúmes, onde o casal vivia uma relação bastante conturbada. Já haviam tido dois homicídios, segundo informações, em razão de ciúmes. E algumas também ocorrências de Maria da Penha. E na data de ontem, o mesmo com ciúmes, onde a vítima estava se relacionando com o primo. E ao ver os dois em um bar, o mesmo foi na sua residência, buscou uma faca, premeditou o crime. O burro colocou alguns palitos na fechadura para que a mesma não conseguisse abrir. E no momento em que a mesma ia para a residência de sua genitura, foi abordada pelo mesmo, que arrastou alguns metros e desferiu três golpes de faca, vindo a óbito no local mesmo. É verdade que o Cícero Tutula já tinha passado pela polícia para o homicídio? É, segundo informações, o mesmo já tinha cometido dois homicídios, em razão de ciúmes da vítima. E, nessa vez, terminou que a vítima foi a sua ex-companheira. Terminou quem falecendo foi a sua ex-companheira. A Fran Sinalda já tinha medida protetiva? Comente em procedimentos na polícia? É, segundo informações, haviam alguns casos de Maria da Penha, inclusive medida protetiva, onde o mesmo não podia chegar a menos de 200 metros dela. E, apesar da polícia militar vir fazendo um grande trabalho aí, fazendo rondas constantemente, é um crime que dificilmente se consegue evitar. Mas a polícia civil e a polícia militar vêm trabalhando para conseguir prendê-lo o mais rápido possível. Destacamos, novamente, a ferramenta do 97, a importância que esse instrumento tem para elucidar e a polícia também chegar a esses indivíduos que estão cometendo os homicídios aqui em Patos. É importante a população ter consciência do poder que tem em suas mãos e ajudar a polícia a conseguir desvendar e prender esses acusados. Com imagens de Ideobrando Leite, Fábio Diniz, a metralhadora da notícia para o Patos Online.